Estou reestruturando a parada. Quem é esse cara aqui, pai? Tu tá sumindo, tava com saudade de tu, pai. Fiquei sabendo que você passou um final de semana muito legal. Foi, fazendo muitos projetos. Muitos projetos. E da hora. Muitos projetos. Muitos projetos. E projetos, e projetos. E projetos. E aí, rapaziada, e da hora. Tá com sorriso melhor? Tá mais dois quilos a menos aí. É que eu escoviu os dentes hoje. E tava correndo mais cedo. Ah lá, o Crazy, o Crazy. Esse cara aí que é de... E aí, família, é o seguinte. Aguardem, Toguro, com um novo programa aí, junto com o MC lá em Aguarda. Eu não posso falar agora, aí se der o papo pro nosso país. E você trabalha? Eu quero falar do coração, né? Não, vamos lá. Não, eu quero falar. Então, o coração tá bem? Tá bem? Tá bem? E seu coração tá bem, pai? Tá bem. E seu coração tá bem, pai? Tá casado? Mas a questão, pai. Tá bem. Você conhece esse cara aqui? Fim forte. Se eu conheço. Eu que tenho que perguntar se ele me conhece. Porque, viu, tá maluquinho? Ele conhece o Body Charm, irmão. Body Charm, eu lembro dele. Mano, Megane, o bagulho chegou assustando. Chegou assustando. Eu paro tudo, porque... Sem dúvida. Ela falava com o sofredor. Até arrepia. Falava com o sofredor, tipo... Direto, né? Onde eu chego... Até emociona o bagulho. Aquela época lá, tá ligado? Aquela época de você olhar e falar... Caralho, eu quero o CMC. Quero ser que nem... Como que era aquela época, irmão? Como que era essa história? Ah, tipo assim, mano. Era eu vivendo o sonho. Olha o Lain. Sou fã desse cara. Várias músicas, vários hits. Caralho. Segurou as pontas do Funk São Paulo. O geral sabe disso. O cara puxou o bonde do Funk São Paulo. Cara, a gente vive o nosso sonho dentro do Funk, né? A gente sempre imagina chegar em uma certa situação, vivenciando com o nosso próprio talento. O talento que Deus dá pra gente. E meu momento de Megane, onde chegou para o tudo, foi um momento muito louco. Mano, vocês não tinham internet só. Não. Você era CD, era... CD. Os MC hoje em dia pegam um barato fácil, né? Que a internet, né? É só o Spotify, pô. Agora, mano, imagina. Se tivesse Spotify naquela época, eram vários primeiros lugares do Spotify que você teria ali, mano. Eu já era mestre no barato. Se tivesse isso naquela época... Poxa, eu não tinha essa estrutura. O que a gente tinha, o que eu fazia era CD na minha casa. Eu lembro do início da minha carreira. Fazia CDzinhos, 50 CD, pra levar pro baile de comunidade, pra entregar. E mandava o povo ligar na rádio, pirata, pra poder pedir a música. É, com CD. E aí eu via minhas buscas tocando nos carros, falando que já era. Outra época que tocava nos carros. Vocês sabiam se tava estourando, tinha que tocar nos carros. Tinha que tocar nos carros. Isso é louco. Eu peguei o finalzinho dessa época, tá ligado? Ele pegou essa época inteira, essa época aí, o babulho arrepiado. Tinha que baixar num aplicativo de... Era um site que baixava... Não, foi que o MP3, Hits Power... Forchard, de quatro carros. É, Forchard tinha, que já tinha lá as batidas, as vozes. Lá os caras já captavam tudo. Eu roubava as batidas tudo, nunca vi de lá. Já pegava ali. Na época, o que bombou na época? Foi Megane? De outras pessoas... Quem tava bombado na época? Na época... Rodolfinho também. Veio diferenciando, foi eu com a Megane. Aí veio Rodolfinho. Aí teve Nego Blue. Nego Blue. Ela vem, né? Vem! Dedê. Vira Milhão também, o Dedê, com o Hayabusa. Aí teve Guimê, com o Plaquete 100. Foi bem nessa época aí. Aí veio o Daleste também. Aí veio o Long. Porque já tinha o Falcão estourado, proibidão. Só que os caras vieram com funk, que a mídia também curtia. Só que ao mesmo tempo era de rua. A ostentação, quando veio, veio diferente, tá ligado, mano? Tipo assim, nada com os MCs que vieram depois da ostentação. Mas os linhas de frente que vieram, vieram tipo... E tipo, sabe qual que era a diferença? Era o Trasiderio. Sabe qual que era a diferença? O que eu sempre quis mostrar nas minhas letras, nas minhas músicas, é que o favelado também pode. O pobre também consegue. Né? Porque o cara... Porque às vezes a gente que mora na periferia vê o cara rico ali, milionário, e fala, pô, o cara nasceu em beijo de ouro. Não, mano. O cara começou de degrau em degrau. Da mesma forma que hoje a gente pode estar estruturado através do funk, a gente vê lá de baixo também. Então eu sempre quis mostrar isso nas letras. Mostrar que você consegue. Seu sonho pode se tornar realidade, mas depende de você. Se você não lutar, né, irmão? Você nunca vai chegar lá. Então o povo se agradou com isso, sabe? Se identificou e falou, mano, esses caras são bravos demais. Aí foi vindo fã com ostentação. Mas eu não queria dizer que eu tava querendo ostentar, menosprezar ninguém, pisar em ninguém. Eu tava só mostrando que a gente conseguiria também se a gente tentasse, pelo menos, tá ligado? Caramba. É muito louco. Ah, e você escutava muito o Bart Charm naquela época? Sofou, pô, até hoje. Deus do Deus, eu põe a música que ele mandou canal, imaginei. Eu escuto até hoje, cara. Conta pra nós daí, pai. Imaginei, sorrindo eu tô na favela, sou Robin Hood, eu mato e morro por ela. E a inveja continua rodeando a gente. Sou sofredor, mas tô botando a chapa quente. Tá ligado? Tá maluco o Bart Charm. Lenda, pai. E ele tem uma missão aqui, pai. É, a missão é... Você consegue entender qual a missão dele aqui na Mansão Maroma? Pô, ele já... Só dele pisar aqui já foi uma missão concluída, né, mano? Tá, e a segunda etapa, o que você acha que vai rolar aqui hoje, pai? Toda pessoa que marca uma história abençoa as pessoas em volta, tá ligado? Meio que ilumina. A luz que a gente tem com nós, né? Tá ligado? De alguma maneira, você já iluminou a nossa vida antes de você colar aqui. Isso é que você me entende. Já abençoou a gente. E Deus te abençoou pra abençoar a gente. Você é uma pessoa que você... Se for pra ajudar os MCs ou algo do tipo, pô, ele é um cara que ele pode... Pô, você tá entendendo, Vian. O Bande Chaves, ele é um professor sem falar nada, tá ligado, irmão? Só pelo tudo que ele fez. É, só da trajetória. Molecada, olha a trajetória. Eu me sinto, sabe, muito feliz assim. Quantos anos eu faço já a história? Agradeço muito a Deus. São 17 anos de carreira. Respeitado não tem, pai. Tá ligado? É tipo o rei do lado de trás. É aquele... Tá ligado? Tipo... Bora, vou te dar um exemplo aqui. Você imagina que... Você é chefe. Você tá monstro. Só que aí vem os caras que vivem uns bagulhos muito antepassados dentro do seu estilo, Vian. Mano, eu acho que é o que o Fifty Cent deve se sentir quando chegam os caras tipo o Snoop Dogg. Sim. O Fifty Cent é monstro. Tem os caras... O Terry Scott é monstro. Mas chegam os Luiz do Snoop Dogg e falam, não, calma. Vídeo de... Não é, fica calma aí. O que a gente tá vivendo o cara já viveu. Então, tá ligado? O cara sofreu muito mais. E eu acho da hora que o funk tem muito esse respeito, tá ligado? Talvez, não sei os outros ritmos. Mas o funk tem muito esse respeito. Essa hierarquia, tá ligado? Não sei se é molecada nova porque não colo tanto. Mas, tipo, da minha geração pra trás, eu percebo que os moleques todos, tipo assim, o Pedrinho trama os moleques mais velhos e já fala, caralho, esses dias eu tava junto com... Tava eu, Cauã. E puta... Eu lembro quem foi, mas um... Puta, não lembro agora quem foi, mas um dos MCs novos chegou e trocou uma ideia. Tipo, caramba. Eu falei, caralho, mano. Que da hora. Eu não imaginaria que seria esse respeito, tá ligado? Acho que até os youtubers mais novos olham pra você mesmo respeitando e falam, caralho, mano. E eu olho os dias de Toccielo e de Toccielo e de Toccielo e falam. Mas isso que eu olho, eu olho e falam. Mas isso que eu olho da gente. Porque a gente respeita quem tá chegando e os que tá chegando respeitam a gente também. E a gente serve de espelho pra molecada. Né? Barato é muito louco. Eu acho da hora. Eu fico feliz. Eu fiz até uma entrevista que o pessoal perguntou e eu falei, mano, como que você vê o funk hoje? Eu falei, mano, não era como era na minha época. Hoje tá melhor. A molecada tá podendo se estruturar. Tá tendo um retorno muito mais rápido. Mas só é porque o funk era perseguido, pai? Os caras queriam te pegar, não? Quantos não morreram, mano? Você acha que você foi alvo de... Eu acho que sim. Talvez por inveja. Tá ligado? Porque isso tem muito. A gente sabe disso. Pessoas que não querem ver você se levantar. Você ficou com medo de sair na rua nesse show? Você ficava com medo? Fiquei, mano. E vocês falavam de dinheiro, de carro, imagina. Eu andava com carro blindado, irmão. Pra fazer show. Andava com dor de segurança. Eu tinha que estar, irmão. Porque eu tenho que cuidar. A gente só tem uma vida, né? Não é gato, né? Pra ter sete vidas. Mesmo assim, um gato com sete vidas, mesmo assim, ele não pode morrer na primeira. Dependendo do tom. E o segurança, né? Com maquinado. Com maquinado, irmão. Porque, tipo assim, é minha vida. Eu tinha uma família. Meu filho tava ali. Você é louco, mano. Então, de ver todo mundo morrendo, eu falei, mano, o que que tá acontecendo? Ninguém sabe de nada. E não tinha internet pra ficar fazendo, por exemplo. Hoje em dia, você tem internet pra se alguém fizer pra fazer uma ajudaria ou qualquer coisa. Você tem uma live. Sei lá. Qualquer coisa você consegue, não sei. Você consegue entrar ouvindo. Qualquer coisa você consegue avisar onde você tá. Fala, pessoal, tô aqui. Na época, nem telefone tinha, quase. Pô, viada. Meu telefone era um biribiri, aquele guitarrinho, irmão, da Santa Efigênia lá. Lá não tem louco. E aí chegava, era uma atenção pra chegar na minha comunidade. Qual que era a rede inicial que você usou na época? Ah, nós usamos muito Socialcam, muito Orkut, MSN. É, irmão? Vai falar isso pra essa molecada de hoje em dia, a molecada... Tem quantos anos? Eu tô com 36 anos de idade, irmão. Caraca, tem que respeitar, pai. 36 anos. Eu estourei no funk com 27 anos. Já... Nunca é tarde, né? Na nossa vida. Mas tava com a minha idade quando você estourou. É, 27 anos. Eu tava novo, tô novo. Tá novo ainda, a fisiolomia do homem aí, ó. Você também, pai. Você tá maluco? Nunca pode falar que você tá maluco. A gente tem que estar sempre se cuidando, Toguro, porque por mais que vai chegar a idade lá, a gente tem que estar sempre se cuidando. Mas é, é isso que vai falar não. Eu tô... Eu nem falo mais de idade por isso. Não falo, pai. Fala aí. Falando, estamos jovens pra sempre, alguém? Jovens? Vai estar com 60 anos pra falar não. Então, quanto mais a idade avançada, mais novo você fica, irmão, porque você vai ficar mais experiente. Você falou tudo. E você pretende cantar até que idade, pai? Ah, até quando Deus permitir. Quem colocou eu aqui foi Deus, então só Deus pode me parar. Vou fazer uma pergunta pra iniciar outro vídeo, pai. E você pretende iniciar uma nova trajetória com a gente aí? Sim, claro. A ideia é que não era ele ajudar os nossos MCs. A ideia é outra, pai. É você? É, calma. Vai outro vídeo. É, já é outra história. Já tá de outro vídeo agora? Agora, não é?